A Jaqueline Mendonça vai chegar na tela do Cidade Alerta nesta segunda-feira. A Jaqueline vai trazer um caso gravíssimo. Um homem agrediu a companheira depois que eles estiveram no bar. A motivação? Ciúme excessivo. Jaqueline Mendonça está com a vítima. Agora, nesse momento, a Jaqueline fala com a gente e conta essa história. Boa noite, Jaque. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos em um local não identificado aqui em Goiânia com a vítima. Ela está escondida, ela está sob escolta policial com muito medo desse ex. Ex que ela conheceu no trabalho, uma pessoa de bom nome, todo mundo conhece lá no trabalho dela. Ela estava com ele há mais ou menos três meses. E no último final de semana, ela foi para um forró. Para quem não conhece a cultura do forró, é o seguinte, quando a mulher, para dançar com o cara, se ela for solteira, ela pode dançar à vontade. Agora, se ela for comprometida, as pessoas pedem, posso dançar com a sua namorada? Posso dançar com a sua esposa? E um cara pediu para esse suspeito se podia dançar com ela. Ele autorizou, ele não fez nada, ele deixou com esse forró lá e tal, a dancinha. Só que depois, esse homem ficou possesso. Ele veio trazer a vítima, ele levou a vítima lá na casa dela. Depois voltou para agredir o homem que tinha dançado com ela. E é uma história muito complexa, de muita violência, de muita maldade. E eu vou falar com essa mulher agora, para tentar entender mais o que aconteceu. Foi mais ou menos isso. Vocês estavam no forró, o cara pediu para ele deixar você dançar com ele. Foi tudo certo até aí? Sim, no momento ele chegou no rapaz, ele pediu para ele, né, para o Francisco, que se poderia dançar comigo. Ele falou assim, na hora ele falou, não, sim, pode dançar, assim, não tem problema. Eu sentada lá, ele pegou e chegou em mim e me chamou para dançar. Quando ele me chamou para dançar, eu perguntei para ele, você pediu para o Francisco? Ele falou assim, eu pedi para ele, ele disse que não tem problema nenhum, podemos dançar então. Eu falei, não, então tudo bem. Nós nem dançamos a música completa, né? Começou a dançar lá e eu fiquei meio sem jeito, por causa que eu não, né? Eu peguei, parei a dança logo até antes de terminar a música. Logo em seguida que terminou a música, que eu sentei e ele chegou chamando, vamos embora? Vamos embora. Aí eu peguei e falei para ele, vai, por que vamos embora agora? Se a gente estava aqui, está aqui, ainda nem, né, está todo mundo tranquilo aqui, por que vai embora agora? Sendo que eu estava até chamando para ir para outro local, né? Outro local para a gente ficar em outro lugar, nós todos que estávamos lá, né? Aí eu peguei e falei para ele, para que nós vamos embora agora? Ele, não, vamos embora agora. Aí eu peguei, não, tudo bem, peguei e chamei a minha filha que estava comigo e nós vamos embora. Chegou lá em casa, eu entrei para dentro, mas a minha filha, e ele no momento falou que ia voltar para poder acertar o rapaz. Aí eu falei para ele, para que você vai fazer isso com o rapaz? Foi só uma dança, mais nada, não teve nada de mais. Ele falou, você vai comigo ou vai ficar? Eu falei, eu vou ficar, eu não vou. Ele pegou e foi. Chegou lá, ele chegou, quando ele chegou lá, eu liguei para ele, na hora ele atendeu o telefone, colocou o telefone no bolso e eu fiquei escutando, ele xingando o rapaz lá. E aí ele voltou lá? Sim, voltou para o bar. E aqui antes de ele te agredir aqui, lá na casa que você estava? Não, ele, depois que ele me buscou, né? Aí ele pegou, agrediu o rapaz, deu uma tacada, duas tacadas no rapaz, na cabeça dele, inclusive o rapaz ficou até tonto na hora. Aí ele voltou para trás para me buscar. Ele chegou lá, e na hora que ele estava chegando, ele falou, abre o portão. Abre o portão, quando eu estou chegando, eu falei assim, para que eu vou abrir o portão, você está com controle? Ele falou, abre o portão, eu peguei e abri o portão. Ele falou, vem cá, vamos conversar. Ele deixou o carro na calçada. Vem cá, vamos, vem cá, que eu quero conversar com você. Eu peguei e fui, sentei no carro e ele falou assim, vamos lá agora para você ver o que eu fiz com o rapaz. Agrediu bastante. Vamos lá para você ver. Ele achou que talvez o cara estava lá esperando, mas o cara já tinha saído fora. Foi levado para o hospital, machucado? Não, ele saiu de lá e ninguém sabe. Machucado? É, disse que saiu de lá machucado. E ele depois começou o inferno na sua vida? Sim, aí eu cheguei lá na hora com ele lá no bar, aí ele foi lá para poder chamar uma pessoa para poder ir lá atrás, para caçar o rapaz ainda, para levar a gente. Diz que ia fazer o cara conhecer a serra. Aí com ele... A gente, lá onde eles estavam, lá é perto da Serra das Areias. Ele falou, assim, é próximo, porque aqui, né, a parecida, ele pegou, só que o rapaz não concordou, porque eu tirei da ideia do rapaz. Eu falei, não, não vai não, não vai se meter nisso, não entra nisso, porque ainda falei com a mãe do rapaz, ó, não deixa ele ir, porque você vai caçar problema para ele. Aí foi até que a mãe concordou de não aceitar o filho ir. E aí depois, a parte que ele tenta te levar para a serra, como foi? Não, aí no momento que estava lá, tudo lá, ele falou assim, você não vai? Ele falou, não. Ele falou, não, tudo bem então. Aí ele pegou e acelerou o carro comigo, foi acelerando o carro. Aí ele desceu na baixada, na hora que ele subiu, ele começou a falar. Aí ele falou assim, eu vou te levar ali para você conhecer uns amigos, para mim, ele falou assim, vai fazer com você. Teve muito medo na hora? É, porque aí na hora que ele falou que ia me levar para essas pessoas que eu não conheço, eu peguei na hora, assustei. Eu falei assim, então se for para resolver alguma coisa, tem que resolver aqui, não lá, porque eu não sei aonde que é, talvez, né, talvez era ele mesmo próprio que ia fazer alguma coisa, lá mais na frente, de outro lugar, e eu falei, eu não vou arriscar. Como é que você conseguiu escapar? Eu peguei, puxei o freio de mão do carro e fui puxando devagarzinho, né, e ele falou, solta esse freio de mão. Eu falei, eu não vou soltar, não vou soltar. E ele, solta, eu falei, eu não solto. Aí eu peguei na chave do carro e desliguei o carro e puxei a chave, ele solta e rolou meu cabelo na mão dele e encostou lá no freio de mão, e começou a dar pancada, pancada, pancada mesmo, não parava, me deu um tapa no meu rosto antes, né, na hora que eu comecei a falar para ele, para que você está fazendo isso, para que, o jeito simplesmente foi uma dança, não foi nada mais do que isso. E ele pegou e dando pancada, pancada sem parar, o tempo todo. Aí foi na hora que eu consegui escapulir dele, eu saí do carro e saí correndo para fora do carro. E aí você está ameaçando vocês, ameaçando esse rapaz também que foi vítima? Sim, fiquei sabendo que ele está, sim, ameaçando o rapaz, né, inclusive o rapaz está escondido também. E você quer ele preso? É, eu quero que seja feita a justiça, porque, assim, no momento que depois de tudo isso, que ele viu que eu estava toda ensanguentada ali, toda machucada, eu corri para um lote vazio, que tinha até um morro lá de terra, eu escondi lá de trás, para poder pensar, se não, eu vou esconder aqui, porque ele não me veio. Ele deu ré no carro, parou na parte de baixo e desceu do carro, ainda foi lá em mim, no mato ainda, para me pegar lá de trás, porque ele me achou escondida lá, e eu tentando esconder. Aí eu saí, eu vi que ele ia vir e saí correndo de novo, aí quando ele terminou a sessão de tortura, ele viu que eu estava toda ensanguentada já, toda machucada, ele continuou espancando. Na hora que ele viu que eu já não estava aguentando muito ficar em pé, andando muito, foi na hora que ele desistiu e entrou para o carro. Aí eu desci na rua pedindo ajuda, batendo os portões, pedindo ajuda, bati no portão, bati no outro, pedindo ajuda. Foi um Uber, uma mulher de Uber que desocorreu. Graças a Deus que ela está bem, branquinho, e a gente fica aqui buscando justiça, né? A gente vê que tem seguranças aqui na porta, é uma questão muito séria o que está acontecendo com essa mulher, e a gente pede justiça, né? Que a polícia encontre esse homem. Então, se você sabe onde está esse rapaz, entre em contato imediatamente com a polícia no 190 ou no 91, viu, branquinho, 197. Muito obrigado, Jaqueline, agradeça essa moça aí. E a foto do cidadão está na tela, está a foto do indivíduo aí. Se você tiver qualquer informação, procure imediatamente a polícia. Pode ser a polícia civil no 197 e também a polícia militar no 190. Muito obrigado novamente, Jaqueline Mendonça. Vem na quatro, por favor. Cadê aquele sonzão doido, hein, ô Alexandre? Essa é da SWAT. Rapaz, eu tive que colocar o meu velho colete à prova de balas, que estava até empoeirado, muito tempo que eu não usava, que eu tinha que estar paramentado, né? Eu tinha que estar vestido para estar ali na presença do cara. O homem está aqui em Goiânia. Rapaz, tem algum trechinho aí do que ele falou para a gente? O homem tem história, viu? O homem fala cada um até, hein? Se tiver, separa aí para a gente. Olha lá, olha o treinamento. Daqui a pouquinho, pessoal, é ação e adrenalina. Mike Baguncinha vai estar hoje aqui no Cidade Alerta. Quando eu vi que o homem estava em Goiânia, inclusive tomando enquadro do pessoal do Giro. Aí, ó, olha o dia que ele foi em segurança do Felipe Araújo. Rapaz, ele cuidou da segurança do Felipe Araújo, do Loma Pereira, do Hungria. Olha ele lá, ó, cuidando da segurança do César Minotti e Fabiano. É, daqui a pouco ele vai estar aqui na tela do Cidade Alerta. Vai contar um pouco das peripécias dele. Nós fomos dar um rolê aqui em Goiânia. O homem está famoso e está, ó, no meio dos artistas. E se muito mais, daqui a pouquinho tem Mike Baguncinha na tela do Cidade Alerta. Para você que não conhece, procure conhecer. É uma competição, viu, gente? O Naldo, o Mike Baguncinha, quem tem mais história? Mas o Mike está ganhando de todo mundo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Olha só essas imagens aqui. Não tem base no trem desse, não, gente. Coloca lá. Ó, Dudu, você sabe o que é isso aí que o cara está pegando? Uma caixa d'água, bicho. Olha lá, ó. O quê? Não acredito. Olha, rapaz. E o povo é bom, né? Tem uma pessoa ajudando ele lá do outro lado, lá, ó. Ajuda mesmo, o povo é bom. Meu Deus. Uma caixa d'água. Quantos litros será que é essa aí? O cara entrou dentro do busão com uma caixa d'água, gente. Ele carrega sozinho ali até a porta traseira, né, do coletivo, e aí depois pede ajuda a um passagem. O rapaz, e coube que fechou certinho, hein? Rapaz, o pessoal, esse vídeo viralizou nas redes sociais. Muitas pessoas criticaram, dizendo, ai, logo estarão fazendo mudanças usando o ônibus. O povo também só sabe, critica. O povo é enjoado também, né? Tem muita gente que é chata pra caramba. O pessoal, muitas vezes, na internet, ela está de mal com a vida. Ela desconta as frustrações dela em comentários e tudo e tal. Só que você sabe de uma coisa, gente? Quando você vê gente fazendo esse tipo de comentário, sendo chata pra caramba, as pessoas só oferecem o que elas têm. Se a pessoa é assim, é porque a vida dela deve ser chata pra caramba. Aí por isso que tem gente que fica despejando comentário na internet aí, né? Aí a gente releva. Ô, apaga também esse povo chato aí. Mas que é legal ver a parte boa da coisa, é o cara ali ajudando. Com certeza, sem ganhar nada, ajudou o cabra a levar a caixa d'água dele lá. E a porta vai fechar. E o idoso ainda entrou depois. Olha lá, e a porta vai fechar. Cadê? Fechou? Fecha, tá tudo certo. Isso aí não foi aqui não. Isso aí foi lá no Rio de Janeiro. Vem pra cá, vem pra cá. A casa caiu pra uma dupla que aplicava golpes contra idosos dentro de bancos. É, foram pegos. Que coisa boa, hein? Divino Rufino tem as informações. Dois criminosos que saíram lá de São Paulo pra vir atentar aqui em Goiânia. Eles aplicavam golpes contra idosos. Eles ficavam ali dentro da agência bancária esperando a oportunidade. Viam os idosos ali, ficavam ali estudando de longe e depois se aproximavam pra oferecer ajuda. E é nesse momento que eles acabavam pegando o dinheiro desses idosos. E utilizavam até o chamado kit gerente. Eles se vestiam de forma parecida com o gerente pro teatro ficar mais bem feito, né? Vamos conversar com o delegado Leonardo Dias, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre a prisão. Doutor, eles foram presos em flagrante. Estavam tentando aplicar um golpe ali no momento. A equipe de investigações aqui do grupo de repressão a estelionatos já vinha monitorando a ação desses criminosos, que aplicaram diversos golpes até em várias agências bancárias. E na sexta-feira a gente conseguiu fazer essa prisão em flagrante desses dois indivíduos oriundos lá de São Paulo. Eles agiam em Goiânia, parecida, região metropolitana. Exatamente. Só que as investigações apontam que na verdade eles agiam pelo Brasil inteiro. Dessa vez eles tentaram cometer os golpes aqui em Goiânia e a gente conseguiu fazer essa captura deles ainda durante o cometimento do crime. Delegado, como é que era essa história do kit gerente? Eles usavam roupas parecidas com as do gerente e também roupas com as cores do banco, dos funcionários do banco. Exatamente. No decorrer das investigações a gente conseguiu identificar, a equipe de investigações aqui da delegacia, conseguiu identificar que eles já vinham de São Paulo com as roupas específicas para o cometimento dos golpes em cada banco. Então eles já vinham um trajado sempre mais bem vestido e outras vezes se passava por algum cliente do banco. E nessa tentativa de dissimular o golpe, um comparsa fingia auxiliar o outro ali no decorrer do crime. Então acabava por ganhar a confiança dos próprios clientes que estavam ali. Em um único dia conseguiram aplicar 30 mil reais em golpe? Exatamente. Identificados até agora, a gente já chega nesse montante, mas a imagem inclusive desses indivíduos, ela foi divulgada para justamente que as vítimas compareçam às delegacias e informem, comuniquem esses crimes. Já tinham passagens pela polícia? É bom responder por quais crimes agora, doutor? Aqui em Goiás, inicialmente, eles estão respondendo por furto qualificado e possivelmente, no decorrer das investigações, por associação criminosa. Eles já têm passagens por roubo, furto, furto qualificado, estelionato e inclusive corrupção em outros estados do Brasil. E os caras estão cada vez mais entrando no tal do estelionato, porque nossa lei é frouxa, rapidão os caras estão na rua. Olha o tamanho do cabra lá, 1,90m, hein, Dudu? Bom para jogar um basquete, bom para trabalhar, bom para fazer qualquer coisa, mas é ragabundo, né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Olha só essa história, pessoal. Douglas Fernandes vai voltar com a gente. Olha só, um jovem foi morto, ele teria sido morto ao tentar separar uma briga de torcedores, de torcida organizada. Douglas Fernandes retorna à tela do Cidade Alerta e traz detalhes dessa história. Douglas? Olha só, uma história que revolta muito, viu, Branquinho? Porque o Daniel, de 26 anos, ele estava participando de uma festa de aniversário na cidade goianira com outros amigos, quando, de repente, um outro amigo deles apareceu lá na festa dizendo que teria discutido com três torcedores do Goiás. Essa pessoa aparentava ali estar bastante assustada. Esse rapaz, então, foi para casa, tomou um banho e voltou para a festa de aniversário vestindo a camisa do Vila Nova. O que ninguém esperava é que, nesse momento, os três rapazes da torcida organizada da Força Jovem fossem até essa casa e começassem a agredir esse rapaz, torcedor do Vila Nova, inclusive tentando tirar a camiseta dele. Nisso, o Daniel foi tentar separar a briga e acabou levando uma facada no pescoço. Nos três suspeitos, acabaram saindo correndo lá do local e o Daniel foi atendido pelos bombeiros, mas não resistiu aos fermentos e morreu antes mesmo de chegar no hospital mais próximo. O velório do Daniel foi hoje pela manhã. A polícia já identificou os suspeitos, inclusive prendeu um deles, o que teria desferido a facada nele e as investigações já começaram para poder aí chegar a esses dois outros homens que participaram desta agressão. Branquinho. Ah, então o possível autor principal ali já foi pego pela polícia. Agora restam os outros dois. Nós vamos continuar acompanhando essa história, caso que aconteceu em Goianira. Valeu, Douglas. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora, Douglas Fernandes, Jaqueline Mendonça, todos dois aqui, nosso time de peso de campeões do Cidade Alerta. O Douglas vai abrir aqui. A Jaque vai voltar com a gente e trazer uma notícia muito triste, pessoal. Uma tragédia. Uma família inteira morreu em um acidente de carro. Tem foto do pessoal, gente? Pai, mãe, filhos. Olha só que tristeza. Os menininhos pequenininhos, bonitos, hein? Meu Deus do céu. Que coisa triste, Jaqueline. Chega, dói o coração ter que dar uma notícia como essa. Como é que tudo aconteceu, Jaque? Aconteceu ontem à noite, no início da noite de domingo, cinco pessoas, quatro pessoas da mesma família morreram nesse acidente. Eles estavam ali em Mineiros, sentido Doverlândia, na GO461, quando o homem que estava no volante, o Giliard, de 36 anos, Giliard Henrique, dirigiu o veículo com a esposa, Stefania Batista, de 29 anos, e os dois filhos, Matias Eduardo, de oito meses, e João Henrique, de três. Ele perdeu o controle do carro, o carro caiu da ponte, dentro de um rio. Quando o SAMU chegou para socorrer, todos estavam mortos. Eles, então, morreram afogados dentro desse carro. O pessoal fez o resgate do carro, não tinha para quem entregar. Então, entregou para o gerente da fazenda, onde um dos adultos trabalhava. É uma situação muito triste, a família toda morreu nesse acidente. E Mineiros está em choque, a região ali de Doverlândia, sem acreditar no que aconteceu. Então, esse homem perde o controle do carro, pelo menos a suspeita é essa, que ele tenha perdido o controle do carro. E aí o carro caiu na ponte, dentro de um rio, dentro de um rio ali na GO461, e todos morreram, Branquinho. É, e pelo jeito ali, o carro caiu virado de cabeça para baixo. A gente tem essa imagem que está passando, o carro está de cabeça para baixo. Aquela outra, depois, eu acho que já é quando eles estão conseguindo puxar e sar o carro ali. Quatro pessoas da mesma família, o pai, a mãe, os dois menininhos muito pequenininhos, né? Um aí, o do meio ali, parece que meses, né, Jaqueline? Nem um ano completo de vida tinha. E o outro aí de três aninhos, é isso mesmo? É o Matias, né? O Matias de oito meses e o João Henrique de três anos, Branquinho. Todos da mesma família. E eles estavam, parece que trabalhavam numa fazenda, é isso, Jaqueline? Ele estava saindo de lá, estava voltando para lá? Você sabe disso aí? Isso. Um deles trabalhava na fazenda, não ficou claro se era homem ou se era mulher, ou se todo mundo morava nessa fazenda, mas o carro foi entregue ao gerente dessa fazenda. Foi um acidente muito triste. No início da noite de ontem, eles estavam ali pela GO 461, sentido Mineiros, Doverlândia. Quando o carro cai nessa ponte aí, alguma coisa aconteceu, eles não conheciam a região, pode ter sido uma falha técnica, falha mecânica, enfim. Outras questões aí, né, que agora já não importa mais saber, né? A família toda morreu. É muito triste isso. O homem de 36, a mulher de 29, as crianças de oito meses e três anos. É uma dor que é até difícil de noticiar essas coisas, né, Branquinho? É muito triste, muito triste mesmo. Fica aqui as nossas condolências à família. E aí a polícia ainda vai ter que investigar esse caso, né, para saber o que teria ocasionado, se existe a participação de algum outro veículo, o que pode ter acontecido, mas é muito triste mesmo. Muito obrigado por trazer as informações, Jaqueline Mendoza.